Olá, seja bem-vinda ao Espaço Entre Mulheres TV. Espaço, sim, eu, Heloísa Pedrosa, coach, que trabalho com comportamento, sempre tive muita vontade de ter esse espaço aqui, ó, pra gente, juntas, juntos, conversar sobre o universo feminino. Como eu realmente te convido pra esse espaço, eu criei o programa web Entre Mulheres TV. O que eu quero com o programa é convidar as mulheres e todos aqueles que se interessam por temas relacionados ao universo feminino, para mais de perto conversarmos no formato de entrevistas e dicas. Tenho certeza que você vai gostar muito. O que eu planejei pra que aconteça neste programa, no espaço do Entre Mulheres TV, são quadros especiais, em que nós falaremos da temporada famosa do Outro Lado do Amor, que é um momento que a gente comenta sobre relacionamentos, a situação de ser solteiro, de ser casado, de estar encalhado, de estar em dúvida, um bate-papo divertido com personalidades da cidade. Também quero trabalhar com vocês o E aí? Um quadro pensado pra gente falar com pessoas ligadas à área do direito, terapia, medicina, dúvidas daquele seu dia a dia, que você realmente precisa que alguém te esclareça. Pensei também em trabalhar, óbvio, né? O beleza em pauta. Afinal de contas, a gente é bonita, mas gosta de ser cada vez mais bonita. E há tantas oportunidades em termos de tratamento, produtos, serviços, e eu quero trazer isso para o seu conhecimento. Também trabalharemos o Dicas para a melhor idade, porque a cada momento que vejo, as famílias estão também vivenciando essa nova realidade. Poxa, que bacana se a gente conseguir saber mais como tratar desse momento tão delicado com mais segurança. Pensei também em trabalhar com as ideias de look. Afinal de contas, roupa, moda, está aí. E a gente vira e mexe, não sabe, afinal de contas, como se sentir frente a todas essas demandas. Seja porque você tem uma festa para ir, um aniversário, o dia a dia no seu trabalho. Quero trazer especialistas para a gente conversar sobre isso. Também planejei, óbvio, toda mulher, além de querer falar do seu universo no dia a dia, ela quer falar sobre dicas para ganhar dinheiro. Você acha isso importante? Também acho. Pensei em trazer para nós pessoas que possam nos dar ideias, falar de formatos, que realmente possam agregar condições melhores para o nosso bolso. Já imaginou que interessante? E vou terminar também convidando você para entender que aqui no Entre Mulheres TV não é um espaço apenas para você ser a audiência, mas para ser a minha parceira de marca. Aqui você terá condições de ter a sua logo, de ter o seu produto e o seu serviço anunciados e não só também como fazer parte do meu quadro de colunistas. Convite feito e a gente faz com todo carinho do mundo. Eu, Heloísa Pedrosa, te chamo para fazer parte aqui desse espaço que é o Entre Mulheres TV e participar de toda essa tecnologia que você vai amar participar. As transmissões são programadas para acontecer no modelo live, no modelo stream. Isso através da fanpage do Facebook, também com transmissão, que pode acontecer via YouTube ou pelo site. Já imaginou que interessante? Você conversando tete a tete com essa sua audiência da web e das redes sociais? Ficou sensacional, não ficou? Então eu estou te aguardando. Vem para cá, você vai gostar de fazer parte do Entre Mulheres TV.